Não foi seu feliz, seu coração. Vocês estão errando que fosse no outro grau. De novo graça. E depois. Foi seu feliz, seu coração. Aqui, as quatro vozes no Mi. As quatro vozes no Mi tá só que soplando. Depois ele vai rolar. Um, dois, três. Não corre de novo? Não corre. Não corre de novo. Esse aí. Esse aí tem que cantar um pouco mais forte pra poder sair. Certo? Então não esquenta a cabeça se não dá pra ouvir o que vem com vocês. Apenas não. Apenas não. Apenas não. Apenas não tem direito. Certo? Precisa soltar tanto. Deixa ele soltar a imagem que isso tem que cair ali. Mas o Edgar deixa eu perguntar. Mas o Edgar deixa eu perguntar. Eu tava percebendo que eles estão muito fortes. Mas depois que eles estiverem mais seguros eles podem cantar um pouco mais. Deve. Se não se insere. Se não for. Se não for. Apanhar não. Se não for. 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 É uma missa. O Edgar é o Edgar. Não cansa? Então aprende a cantar em 6 vezes. Não em lances. Cansa de certo. Quanto menos eu tiver que passar mesmo. Vocês cantam. Então me economiza. Economiza vocês. Economiza as outras fotos. É simples. É só prestar atenção. É só se concentrar em que eu tava azendo. Não sobe, não sobe demais. Se for magoar, não é isso? Se for magoar, ouve o intervalo. Canta o sonido aqui. Vai! De novo. Agora é magoar. Se for magoar, não é isso? Vai! Se for magoado... Tá certo? Não tem razão. Vocês não podem ser derrubados por uma nota que o barranjo muda. Vocês não podem ser derrubados por isso. Vocês não podem aceitar ser derrubados por uma nota. Por favor. Eu aceito, vocês também vão aceitar. Certo? Vocês não podem ser derrubados por uma nota que o barranjo muda. Vai! 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 Tá subindo, achou? Tá subindo. Tô subindo aí? Tá. 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 Não quero a postura de cantor. Não quero esse negócio aí. Não, entendeu, né? É verdade, né? Como é que você se consegue entrar? Tô doutor. Você pode se mostrar igual, né? Não tem nem milagres. Vem falar agora se você não consegue jantar assim. Senta direito pra jantar. Às vezes não sai por causa dessas coisas. Também não falta mais a letra. É, né? Só a letra do que a letra. Vamos ouvir. Vamos passar uma vez mais comigo. Tá subindo, nunca doeu. Se for na tua letração, vai ser feliz seu coração. Vocês repartem. Vai, um, dois, três. Vai, um, dois, três. Vai, sumindo a tua letração, se for na tua letração, tem razão, pois eu teri seu coração. Isso, menor. ouve uma vez. Vai, um, dois, três. Vai, sumindo a tua letração, vai, sumindo a tua letração. Se for na tua letração, tem razão. Vamos fazer até aqui o tenor, porque essa passagem é um pouquinho mais chata. Mas é sempre agudo o tenor. É sempre um pouco desconfortável, não tem jeito. Até cantar o tenor vai ser sem versão. E já você sabe fazer. Vamos lá, canta aí. Não adianta a curva aí não. A curva ainda não chegou, calma, né? Você quer ir adiantar. E a sequência. Não sobe, tenor! Não sobe nessa nota, tenor! Canta a curva do meu. Agora canta a nota do círculo. Não, só o si. A nota do si. Você tá subindo. Agora eu vou falar nominalmente. Desce, você tá subindo. Você tá vendo? Você derruba os outros dois se você subir nessa nota. Então pensa um pouco mais baixo nessa nota aí. Isso aí. Vai. C. C. De novo. Curva do rio. Continua a suspir. Continua a suspir. Faz o seguinte agora. Deixa só os dois cantarem. Não ouve que eles vão cantar. Eu vou cantar com eles. Curva do rio. Para ver se vocês não me erram. Olhe essa bolsa. Eu sou que nem eu mantevei o cheiro. Eu ganhei. Nós empatamos e vocês perderam. Eu cheiro muito. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí. Está certo? Agora vamos lá. Cura do rio. Todos terão. Um, dois, três. Cura do rio. Se formado tem razão. Pois eu creio seu coração. Vamos passar de novo? Grava, grava. Contra o C, contra o V. Contra o V. A chalã não vai sumir. Contra o V. Um, dois, três. A chalã não vai sumir. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Mas se me informar. Eu pensei que tem razão. Pois em cada eu tem. Se me informar. Se me informar. Se me informar. Se me informar. Que tem a vênation tem razão. Eu acho que eu estou precisando. Que eu estou ficando velho. Eu estou ouvindo Sopranos. Não segue Sopranos. Por favor. Põe essa vó. Eu vou ganhar foto. Nossa, você não sabe o que é na cor? Eu tô com a presunha, eu tô com a presunha! Ela não sabe o que é na cor. Ela não sabe o que é na cor. Você não acredita? Nilce não sabe o que é na cor. Eu não sei o que é essa. Aparilha é ilha. Aparilha é ilha. Você acha que você precisa? Não, eu tô precisando porque eu não convido você não sabe. Não, eu tô precisando. Eu tô dando um estil. Vai. Vai soprando, coragem aí. Isso, reza mesmo. Tá precisando. Agora os outros ensinamentos que eu fiz. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok, só aí. Da capa. Da capa não. Vamos pegar a salão de todo mundo. A salão. Nos meninos, vai sumindo, né? Tudo bem, meninos? Vai sumindo. Vai sumindo? Vai sumindo. Acharam? Sumindo. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.